Você já entrou em contato, Mirico, pra o cara da Invicto te vestir adequadamente? Você pode entrar em contato pra mandar um kit pra ele? Troço fino? Troço fino? Não, mas era pra mandar, já era pra ter entrado em contato. Eu quero ver na hora que chegar um kit aqui. Beijo. Não, beijo em você não. Beijo em você. Beijo, Emily. Vamos lá. Vamos lá, zoado. Não foi você que zoou? Vem cá. E aí? A mulher tá toda pintada já de dia. Cadê a Clara? Subiu a Clara? Cadê a Clara? Cadê a Clara? Tá onde? Tá cagando ali. Tá cagando, a Clara tá cagando. Se ela flore muito, ela tem que cagar. Né, ela só? E aí? Não, tá cagando. Estudando no vaso, cara? Ó, quem tem uma shakeira aí? Dá pra escolher, hein? Sem comer mais. Mas pode de amendoim, é isso aí, eu sou guloso. É que você tem cabeça de gorda. Aqui, ó. Ó, a Emily... A Emily, a Emily te zoou e trouxe pra você. Tô, a minha é minha. Olha aí, Emily. Pra mim, eu não sente mais frio. É. Amei. É minha mesmo, tá? Só não sei se vai caber em você. Vai, sim. Tô ficando tudo sem roupa, que eu tô trazendo tudo pra cá. Ah, tá meu. Vou ver a calhar, acabei de vindo... Não, não falta, né? Tem até creatina. O que que você toma? Creatina. Qual é a quantidade? Hoje eu não sei. Qual é a quantidade que o molho permite? Cara, o nome, ó. Emily, Clara, Caveira Cusão, Caveira Rombado. Olha os nomes que os caras colocam. Peraí, deixa eu tomar esse bagulho aqui. E aí, como é que tá? Tá fazendo dieta, esse fio da puta? Diz que tá, tô vendo. Tá fazendo, tá fazendo. A Clara tá comendo, fez uma louca. Vamos fazer o seguinte, ó. O que que nós vamos fazer? Vocês reorientaram o horário de estudo, não foi? Das oito ao meio-dia. O que que eu preciso? O que que eu preciso? Vocês vão bater oito ao meio-dia normalmente, vocês vão tirar o domingo, o domingão, vocês vão tirar e vão fazer um relatório da evolução de vocês durante essas três semanas ou quatro semanas? Durante essas três semanas e apresentar para o Lustosa já segunda-feira. Eu quero ver quem tá pra trás e quem tá pra frente. Não é só quesito... Não é só quesito... Nota não, né? Como é que ficou a nota? Quem foi o primeiro? Segundo? É, do simulado. Simulado foi o primeiro. Do simulado foi o que o Caleb fez 31, mas é que a gente não contou os erros. Porque o modelo... É que assim... Quem ficou em primeiro? A gente só contou os acertos. O Caleb fez 31. Quem ficou em primeiro? Meu irmão, é igual regra. Tipo, foda-se a regra. Você tem que estipular uma regra e se estipula o certo ou errado, isso é uma regra só de acerto. Só de acerto. Tá, quem ficou em segunda? Eu tenho que abrir a planilha. É o... Tá, e aí, quem ficou em último? Eu. Tá, já sabe que tem que recuperar, né? Não pode bater o último, duas, três vezes seguidas, senão vai dar BO. Senão não tá rendendo. Aí a gente tem que descobrir o que você não tá rendendo. Quando você... Eu fiquei acompanhando o estúdio comigo, você tá desorientando na hora do estudo lá. Não sei se você tá cansado, tem que ver o que tá acontecendo. Eu falo, como é que você sabe? Porque eu sei. Eu faço isso a minha vida inteira, de olhar o aluno e saber se ele tá estudando. A gente, quando tinha o presencial, tinha as baias e eu sentava do lado do aluno e ficava de longe. Eu chegava lá, a galera não me via, eu ficava de longe olhando. Desde os primórdios desse troço, eu tinha mania de sentar lá no final da sala. Então eu via o professor dando aula. A lógica que eu avaliava os professores, porque eu criei o professor dentro de casa. Por exemplo, tá vindo um agora que é a PRF que nunca deu aula. A gente vai ensinar ele do zero. Foi meu aluno em 2009. Foi da academia lá que a gente topou? É. Então, cara, não adianta. Com seis meses na minha mão, vai pensar que ele dá aula há 20 anos. Porque eu vou focar ele num negócio e o moleque é bom. Ele é muito acima da média. O moleque é extraordinário. Então o que eu vou fazer é só transformá-lo. Vou moldá-lo. E quando eu ia lá, quando eu avalio o professor, eu fico lá do fundo vendo o professor da aula, mas eu aproveito pra ver os mucorongas estudando. Então eu vejo gente vendo mosquito, gente mexendo no celular, que não fica, né? No meu caso, não ficava porque eu não deixo o celular mexendo. Mas gente coçando a cabeça, eu via gente cochilando sentado. Então é assim, ontem a gente fez um podcast lá com o Alarmino, que em algum momento vocês têm que ter algum tipo de idoneidade moral com você mesmo e vocês me veem agora na cara, na puta da cara de vocês. O cara era boia fria, a história dele é longa, ele ficou como a gente penitenciado um tempão. Antes disso, o cara foi lixeiro, gari, o cara foi... Boia fria, gari, garçom... Garçom, porra toda, e é delegado da Polícia Federal. O cara tá focado no que faz. O Ivanildo, vamos vir conhecer ele que foi sem terra, a gente contou a história do Ivanildo pra ele. O Rafa, que veio aqui conversar com vocês, não veio ainda, né? O Rafa vem amanhã. Vem amanhã o Rafa, aquele moleque foi garçom, porra. E o Rafa também tava com essa mania de... Eu dei corda no podcast, não sei se você... Quem assistiu o podcast dele? Alguém assistiu? Eu dei corda pra ele, né? E ele me explicando, não, teve uma fase na Inglaterra que foi uma merda, então eu esperei pra dar a caralhada nele, né? Porque a galera tem mania de não extrair o que é o melhor da vida. Vocês querem curtir só os grandes momentos, né? Mas os pequenos vocês não curtem. Aí quando os grandes chegam, você não sabe interpretar, aí você vai achar que a vida tem uma merda. Por isso que o cara sai do nada, passa pra servidor público, porque com dois meses já começa a reclamar. Ganha na loteria, começa a reclamar. A vida é assim, o cara nunca tá satisfeito, porque vocês não curtem os pequenos momentos da vida. Aí eu esperei o Rafa vomitar lá. Ah, você foi garçom, ah, que legal. Ah, eu ganhava quatro libras, não sabia falar inglês, aí tive que falar inglês pra ganhar sete libras, mas minha vida era uma merda, era uma desgraça, ela era ruim. Eu falei, era tudo ruim mesmo? Então tá bom. Chamei a Isa, falei, Isa, senta aí e sustenta um diálogo em inglês, porque a Isa é fluente em inglês. Os caras falando inglês lá uns dez minutos. Fluente. Eu falei, é, seu filho da puta, você não ganhou nada na Inglaterra. Tem gente no Brasil aqui que tá tentando falar inglês, tem um caralhão de tempo. A Alarmina é delegada e falou, cara, que vergonha que eu senti, porque eu tava fazendo escolta de príncipe, não sabia falar inglês. O príncipe, ele contando com o príncipe, deu uma volta nele da Arábia Sadia, saiu correndo da Olimpíada, foi beber cerveja lá no Rio, ele falou, ele mobilizou, o cara falando que mobilizou a PF inteira, porque o príncipe sumiu. Ele falando, eu olhei pra cara do outro delegado, falando, perdemos o príncipe. Cadê o príncipe? O cara deu uma... Ah, o cara foi pra Copacabana, o que que o príncipe queria? Puta bebida. Queria ou não queria? E falar o português? Que maneiro falar o português, rapaz, ele usa tradutora lá, não pagou a da ofensa, ele acha, no Rio de Janeiro acha. E com muito dinheiro, príncipe, a PF falou, caralho, movimentaram a PF inteira na Olimpíada. Pros jogadores? Não. Pros atletas? Não. Pra porra do príncipe, foi pra Copacabana e enxou o cu de cachaça. Maneiro, não é? Mas não sabia falar inglês. E o cara tava reclamando da vida, o cara é PRF, vereador, empresário, que é o nome do Superação, e aí eu tive que fazer ele olhar pra trás e falar, cara, dá pra você respirar e ver que a Inglaterra foi ótimo que você passou lá? As experiências que você teve lá, você não teria. Então vocês têm que começar a captar esses momentos que vocês estão aqui, que é uma puta, não puta, não dá, vai acabar, galera. Vai acabar em dezembro, vocês vão tudo embora. E vai vir uma nova tropa. E muitos de vocês aqui, vocês acham que vai sair daqui garantido com alguma coisa? Vocês estão achando que aqui é status de alguma coisa? Que não a gente tá de porra nenhuma, não. Você já tá dando no saco. Um daqui a pouco um já não aguenta olhar pra cara do outro, daqui a pouco vai... Ó, e ficar em último dá uma frustração do caralho. É uma merda. Porra, aproveita esses três meses aqui e saia daqui bem, porra. Diego é formado em engenharia, porra. Tá se doando. O moleque abandonou a vida pra ter um objetivo. Foi o que o Alarmino falou ontem. Falei, eu abandonei tudo pra ter um objetivo. E vai alcançar o objetivo e vai ficar feliz, porra, caralho, no objetivo. Você não pode desviar. Então eu vou deixar algumas tarefas que eu quero que vocês cumpram. A primeira coisa, eu vou começar a apertar e ver a evolução de vocês. Eu sei que as três primeiras da semana é o maior barato, né? Eu tô vendo o Instagram de vocês e vocês, pô, o Evandro é maneiro pra caralho e tal. Aí agora a gente vai ficando mais perto, vocês vão conhecendo o outro lado do Evandro, né, cara? Tem um lado bacana, mas tem um lado do Evandro que é pior do que o Lustosa. O Lustosa bate, ele bate em degraus. Eu não bato e quando eu bato é como se eu tiver jogado um litio de gasolina em você. Magoa mais do que o... 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 O meu nome dele? O Thiago. O Thiago. Porque muitas das vezes as pessoas apontam pra vocês e dão um esporro. Eu não. Eu mostro o que você tá fazendo e mostro tudo dentro de você. Porque no final das... Conta, galera. Se você tiver que ser uma merda, você vai ser uma merda. Daqui a pouco um vai olhar pra cara do outro. Isso aqui nunca mais vai deixar de estar marcado nessa mansão, não, tá? Daqui a dez anos você olha pro Brenda e você vai falar caralho, maluco, o maluco é juiz. Aí você olha pra Emilia, a menina é promotora de justiça. E eu tô vendendo sapato. Ainda tô fazendo stories pra ganhar... Que merda que eu fiz na minha vida que eu tinha a oportunidade de arrebentar junto com os caras e não arrebentei. O que que vocês vão se orientar aqui? Todos vocês. Vocês vão ter um pouco de medo da vida agora. Vocês vão ter medo de olhar pro outro e é o que mais acontece que é o malhólico da alma. É a inveja. Você fala, caralho, a gente conviveu junto. Quando eu volto na minha cidade tem isso. O cara olha pra mim e fala, pô, que merda, né? Eu convivi junto com o moleque e o moleque avisando pra mim estudar, 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 estudar. Eu tô no mesmo lugar e olha onde ele tá. Então não façam isso com vocês. Então responsabilidade. Primeiro, Lustosa, tem que fazer uma tabela de acompanhamento. Simples. O que menos importa é a evolução deles a quantidade de aula que eles bateram. Não é isso. Mas tem que ter um mínimo. Não é possível que você passou uma semana e não evoluiu porque a primeira rodada do plano de estudo tem que mudar. Eu tenho que acelerar aquilo lá. Cadê os cronômetros? Então é um, dois, três e alguém pega lá. Ó, daqui pra frente vocês vão ter bom senso. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. porque isso aqui é chamado trauma psicológico. Vocês vão começar a ficar ruim com vocês mesmos. Isso aqui. Tá? Quem usar tem que botar meta. Bem simples. Eu vou ensinar o que eu faço mas você pode adaptar. Tá ouvindo, Melico? Cada um pode adaptar. Como é que eu faço? Se eu tiver seis dias pra estudar eu vou botar uma meta. E as minhas metas são bem reais. Eu boto, tipo assim, duas horas e meia real de estudo. Real no cronômetro que eu vou enxergar aqui. É, duas horas e meia vezes seis? Quinze. Quinze, dá quinze horas. Então quinze horas semanais vezes quatro, sessenta, vezes doze? Sete cento e meia. Sete cento e meia. Sete cento e vinte horas no cronômetro, meu irmão. É coisa pra você passar até pra NASA se o estudo for real. Tanto que o que eu fiz aqui ontem foi o primeiro, ontem foi muito bacana porque conversar com o Alarmino foi muito legal porque a cabeça dele bate muito igual a minha. Muito igual. Tanto que ele falou assim, porra, sábado, eu tava estressado, eu sempre tomava uma cerveja e saía. Eu dei a festinha pra vocês aqui exatamente por quê? Porque vocês cumpriram as metas. Cara, a melhor coisa do mundo é o searejar a cabeça. Seareja, fala um bocado de besteira, vê o Caleb tomar um tombo, vê o maluco lá na piscina, vê a animação das meninas. Pô, as meninas saíram um pouco quando eu vi Luma, Clara, tava todo mundo arrumadinha, deu dois minutos, todo mundo descalço, uma baixaria sem fim. Aí eu olhei pra Tati, olhou pra mim e falou assim, hora de cortar o ao vivo. Vocês já viram tropa de elite? Falei com ela, ô, Rosana, tá maluco, porra? Tá querendo mandar no meu batalhão? Encerro a live. Porra, aí ela olhou pra mim e falou, Evandro, tem uns... Pô, Evandro, o Xingu tá lá, o segurança na festa, manda ele sair. Eu falei, porra, ô, Rosana, tá querendo mandar no meu batalhão? Manda o Xingu sair daí. Vocês já entenderam, né? A gente tem as vertentes. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão montar uma meta pra vocês sensata. Se montar a meta de 4 horas real, não vai bater e ponto, acabou e zé finir, tá? Vocês vão extrair o melhor de vocês. Minha sugestão, bota 2 horas e meia, vocês vão testar. Se você botar 2 horas e cumprir, vezes 5, vezes... Cumprir 12 horas na semana, se você tem 2 horas real e você coloca como meta, e bate as... Em vez de 12, bate 13, você vai sentir que você é um vencedor do caralho. Mas se você botar 4 horas reais por dia, que são 24 horas, e você bate 15, as mesmas horas que você tinha batido com a meta de 2, você vai sentir um merda porque foi menor. Então não coloque metas que você não alcança. Então, regra 1. Vai mostrar a evolução por lustosa. Essas canetas são novas? Já tem um salto. Tem que tirar só um pontinho. Tá. Regra... Aí, valeu. Tem um docentezinho aqui? Não, né? Regra 1. Bota umas 5 gotinhas. Regra 1. Evolução. Eu quero saber onde vocês estão. Você pode acompanhar pelo plano de estudo. Tá? Pela... Pela o edital verticalizado. O Diego e o... César. César. Vocês vão bater sala a sala, quarto a quarto com eles, um a um, semana que vem, pra vocês entenderem como é que tá sendo feito o edital verticalizado, ver se tá certo ou errado e ver o que dá pra contribuir com eles. Pode ser? Então a gente vai acompanhar ponto a ponto cada um. Segundo, eu quero meta de cada um. Galera, não se meça pelos outros. A minha vida inteira eu me dei muito bem porque eu nunca me medi pelos outros. Eu tô treinando com os monstros lá da academia. Você viu o tamanho dos caras? Beleza. Só que o meu processo, pra eu não ficar tudo inchado, não ficar parecendo o Caleb, eu preciso crescer... Ah, tem que ter a pilha, né? Eu preciso crescer, eu preciso passar de 100 quilos, então eu vou precisar ganhar em média, eu acho que uns 15 quilos. Eu vou chegar a 105. Pra ficar com a massa corporal boa, aí vou ficar inchado, vou ficar grande. Até brinquei com a Tati, né? Vai cair meu cabelo e eu vou ficar maior, vou ficar esquisito. Depois melhora. É o único jeito de chegar no objetivo que eu quero. Só que eu tava conversando com o Gabriel e com o Alan, é impossível fazer isso em seis meses. Eu vou ter que fazer um off de uns oito meses. Então vai ter que ir devagarinho. E eu não me meço pelos caras que tão lá. Tanto que eu mandei fazer uma camisa. Não tem o odeio ser normal? Cara, eu fiz uma camisa, eu odeio ser o menor, cara. Sempre eu sou... Cara, o que me motiva é ser menor que todo mundo. Hoje eu tava numa roda de 15, todo mundo é maior do que eu, até é mulher. Toma, entoba, cara. Porra, mas que revolta que me dá. Mas eu não olho pro que eles fizeram, porque cada um tem uma história. Eu olho pra mim e vou construir a minha história. A mesma coisa vocês. Montem metas que consigam cumprir, tá? Se não conseguir cumprir a meta na segunda semana, diminui a meta e melhora o desempenho, mas cumpra aquilo ali. É melhor duas horas por dia bem estudada do que quatro horas voando no tempo, tá? Ontem o Alarmino deu vários exemplos no podcast. Foi muito legal. Ele falou assim... Tinha amigo meu... Caralho, isso aqui é pra dar eleição no cara que é coisa que eu fico mostrando esse café. Puta que o pariu. Diminuiu 200 metros. Cara, isso aqui é de 3 mil metros. Eles compram isso que é forte. Puta, isso aqui é um mega forte. Caralho. Então vamos lá. O que o Alarmino falou e era interessante. Tinha um colega dele que vendia a TV, fazia porra toda, ficava estressadão e não passava nada. Isso tá errado. Eu quero que vocês continuem com a mesma espiritualidade que vocês têm aqui. Ou seja, continuam se divertindo. O horário de estudo, vocês estão trancados é o horário de estudo. Leva a sério. O restante do tempo, cara, é o maior barato. Vocês estão indo pra academia, vocês estão fazendo cardio, teve um monte de coisa que tá acontecendo e outras coisas vão acontecer. Vocês estão começando a conhecer a cidade. Eu tô começando a liberar vocês há uns pouquinhos e tem muito processo que vai vir pela frente, tá?